Minha gente, há três meses, quando eu estreei aqui à frente deste programa, eu fiz um compromisso com todos os telespectadores de mostrar que, semanalmente, se necessário fosse, o caso Macaxeira, até que esse homem fosse preso. Há um ano, ele tentou estuprar uma menina de 11 anos de idade, em plena luz do dia, no conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro. Tudo foi filmado, porque um homem passava pelo local, começou a filmar e ele, com medo, saiu correndo. A gente tem as imagens claras dele aí, com facão na mão, correndo. É configurado, de fato, estupro de vulnerável, mesmo que não tenha as vias de fato. Essa criança agora está com 12 anos de idade, na ocasião tinha 11. Fizemos uma entrevista ao vivo com a mãe dela e que o relato foi devastador. Ela citou até alguns casos que a gente mostra aqui todos os dias e questionando por que que, quando envolve gente com dinheiro, a gente vê a prisão. E eu, que sou pobre, ninguém prendeu ele até hoje. Então, eu me comprometi a mostrar, de fato, todos os dias, se necessário fosse esse caso. E temos uma novidade. E eu estou muito feliz, inclusive, de trazer essa novidade. Espero que seja, de fato, um caminho para a solução, um caminho para a justiça. E quem vai contar para a gente o que houve de avanço nessa questão do caso Macaxeira é o repórter Marcos Couto. Vem para a cena, Marcos. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Exatamente isso, Mariana. A caçada ao Macaxeira, André Francisco Oliveira, ou Macaxeira, como é conhecido, já está chegando praticamente ao final. Entra em cena a delegada de polícia, Luciana Pereira, titular aqui da 5ª Delegacia. E é neste cartório, com a sua equipe, que ela está agora desbuçada, ou seja, está focada em localizar e prender o homem, suspeito em tentar estuprar uma criança de 11 anos. Crimeense que ocorreu no dia 8 de outubro de 2020. O loteamento, conhecido como Novo Horizonte, aqui no município de Nossa Senhora do Socorro. A criança gritava e um cidadão que passava próximo prestou socorro. O suspeito de posse de uma arma branca, uma peixeira, ameaçava tirar a vida da garota se ela não cedesse. Mas, graças a Deus, ela escapou do mal maior. Graças ao rapaz que passava próximo. Agora, a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe designou a delegada que dispensa comentários, Luciana Pereira, aquela mesmo do caso do borracheiro, que suspeita de assassinar pessoas e enterrar no fundo do quintal. É uma espécie de cemitério clandestino. Esse episódio aconteceu aqui também no município de Nossa Senhora do Socorro. E a delegada Luciana Pereira, com a sua equipe, conseguiu elucidar o crime. E este homem permanece preso no cadeão em Nossa Senhora do Socorro. Mas as informações não contam que ele já foi transferido para um outro presídio. A delegada Luciana Pereira é aquela mesmo, que também entrou no caso Ana Paula, que, de acordo com as investigações, ela foi golpeada a golpes de martelada na cabeça, e foi a delegada Luciana Pereira, com a sua equipe, que conseguiu também elucidar o crime. Agora, a delegada entra em mais uma missão. Uma missão, que eu digo, problemática, referente a este homem que permanece foragido há quase, ou melhor, há mais de um ano, que foi no dia 8 de outubro de 2020, que o vídeo começou a circular, e ele, desta data então, sumiu. Ninguém tem o seu paradeiro. E quando entra em cena, não só a delegada titular aqui da 5ª delegacia no município de Nossa Senhora do Socorro, como o DIPOL, que é o serviço de inteligência da Polícia Civil do Sergipe. Agora, também vai ter que entrar um 81, que é o Disque Denúncia, ou 190 da polícia. Todos unidos, a fim de localizar e ajudar a polícia a prender o suspeito, conhecido como Macaxeira, o André Francisco Oliveira. Porque o trauma permanece nessa criança de 11 anos. Trauma esse, sofrido no dia 8 de outubro de 2020. Mariana, eu permaneço aqui na delegacia, mas as equipes da delegada permanecem realizando rondas na região. Pois não, Mariana? Você traz pra gente, Marcos, um sopro de esperança. A gente também acredita no trabalho da polícia à frente, aí a delegada Luciana Pereira. E você trouxe pra gente alguns casos dela. Você citou até o caso Ana Paula. Relembra pra gente, Marcos, como é que foi esse caso até a prisão do principal suspeito? Olha, primeiro aconteceu no final da noite. A Ana Paula estava dormindo enquanto seu esposo teria relatado à polícia que estava fazendo alguns afazeres, inclusive um chá. E, de repente, ele decidiu subir as escadas para o andar de cima, na casa que ficava aos fundos da casa da mãe. E, ao subir, foi surpreendido por homens armados, entre aspas, com ferramentas. Ferramentas, entre elas, uma marreta. E, ao adentrarem no quarto, surpreenderam o homem, que é o principal suspeito, de ter dado uma marretada na esposa. E o que chamou a atenção da delegada de polícia foi o interrogatório. Ele começou a relatar, dizer que estava bastante nervoso, recebeu uma tijolada na altura da cabeça e não aparecia ferimentos nenhum. Além disso, os desencontros de informações. O que se sabe, na verdade, é que quem teria dado a marretada na cabeça da Ana Paula estava com muita raiva. E não foi só uma. Foram mais de uma marretada e ela estava dormindo ao lado do filho. E aí a polícia começou esse trabalho investigativo, entra o processo nas mãos da delegada Luciana Pereira. E aí, o Vitor, o principal suspeito, é intimado. E nós, que fazemos a TV Atalá e a TV dos Sergipanos, estivemos na casa e fizemos uma espécie de reconstituição. No mesmo dia que fizemos essa reconstituição do local, o advogado que estava no caso na época, ele foi afastado do caso. Porque ele teria dito algo que poderia comprometer a família e, principalmente, o Vitor. O Vitor, que hoje encontra-se em um presídio. E a delegada de polícia concluiu o inquérito, foi ouvida, trouxe detalhes no depoimento, ou melhor, no julgamento. E não só esse caso, como outros mais, elas sempre têm tido um resultado positivo. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas, no frigir dos ovos, como diz o ditado popular, a coisa cai certinho. O quebra-cabeça é montado e o caso é lucidado na maioria dos casos. E aí, a delegada agora tem essa nova missão pela frente, minha cara Mariana. Verdade, Marcos. Esse caso chamou a atenção pela audácia deste marido da Ana Paula, o Vitor, que é o feminicida, porque ele foi ao velório dela. Ele esteve lá presente todo momento com um filho no colo. Então, naquele primeiro momento ali, as pessoas não imaginavam que ele seria, de fato, o assassino. Eu desejo muito mostrar aqui para vocês e dar esse alívio para essa família e mostrar a prisão deste homem, conhecido como Macaxeira, que é acusado de estupro de vulnerável.